Pessoal, daqui a quem fala é Diogo Gomes. Estamos aqui com o meu primeiro vídeo de Minecraft. Nós vamos jogar no iPixel contra outras pessoas. Vamos jogar hoje, estamos lagartos. Vamos sair de novo. Isto tem que ser assim, porque não há muitas pessoas lá dentro e às vezes não dá. É assim pessoal. Não está dando. Espera aí, vai dar agora. Pronto pessoal. Aqui temos nós. Com o nosso primeiro vídeo de Minecraft. Build Battle. Temos aqui Skywars. Temos aqui Simon Sias. Ou como é que aquilo se chama, não percebi. Brawl. PVP. PVP, pronto. Mataram outras pessoas. Quem não sabe. Survival Games. E este não tem nada. E como eu gosto de Skywars, vou jogar uma partidinha. Então vamos lá pessoal. Pessoal, temos agora de esperar um pouco, por causa que isto está a fazer a contagem de crescente. Isto é muito cansativo pessoal. Como vocês podem ver. Como vocês podem ver, esta partidinha é num sítio muito escuro. Então vamos lá jogar. Aqui vamos jogar. É assim pessoal. Tem que ser assim, porque... que bom agora que vai uma espada. Buu buu buu. Buu buu. Que coisa. Aqui. E aí pessoal. Pronto pessoal. Agora vamos pegar aqui na espada. Aqui. Aqui. Neste. Estamos a matar. Estamos a matar. Ah. Ui. Caralharam uma ronalha. E aí pessoal. Morremos nesta partida. Porque eu não estava atento àquela porra. Porque eu não estava a dar esta porra aqui. Tem que estar mais aqui para cima. Pronto. Aqui já deve estar bom. Vamos lá. A segunda partidinha. Pessoal. Desculpem por aquele vídeo. Aquela partida. Porque nós não estávamos atentos ao que estava a vir. Está a ver? Pronto. Agora vamos a esta. Ah. Esta é a minha preferida pessoal. Vou falar a sério. Eu estou a dar rápido nesta pessoal. Muito rápido. Estou a falar mesmo a sério. 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 Estou a falar muito rápido nesta pessoal. Muito rápido mesmo. E é assim pessoal. Ah. Agora nós vamos. Vamos. Vamos à guerra. Antes de tentar ganhar este. Skyward. Porque este Skyward. Sempre. É sempre. Vamos lá. Pronto pessoal. Nós ganhamos. Este. Esta partida. Esta partida. Esta. 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 Se morreu. Ipsoar. Se quiser pôr-me para a frente. Pessoal, eu estive a estar. Pessoal, estávamos quase. Ele também tinha a espada de Dima. É muito difícil ganhar um gajo com a espada de Dima. Seguir vamos fazer uma partidinha de Build Battle. Vamos fazer três disto. Três de Skywars. E três de Build Battle. Diga nos comentários. Por favor, deixem um like. Vejam nos comentários. Escrevam um comentário. Publiquem. Subscrevam-se. E... É tudo pessoal. Por enquanto. Aqui vinha madeira. Aqui vamos nos equipar. Só tenho tanta coisa de... A coisa que eu mais detesto. É o que está mesmo aqui. As bolas de neve. Diga nos comentários. Diga nos comentários. Vê se vocês preferem... Bolas de neve? Ou... Ou então... O que é isso? O que é isso? O que é isso? não perdemos perdemos as três partidinhas vamos agora ao build battle esperem aí pessoal aconteceu aqui uma coisinha má já viu o que foi já sei o que é que foi pessoal aconteceu aqui uma coisinha má esperem aí um pouco por favor vamos tentar entrar outra vez no iPixel porque o Minecraft tinha parado pessoal portanto não deu para não deu para fazermos o iPixel o iPixel o build battle se não perceber se eu não perceber porque eu não sou porque eu estou em inglês se eu não perceber o que quais é que são as do iPixel qual é o nome do do que eu tenho que fazer no iPixel o tema o tema se quiserem escrever nos comentários se eu sou burro ou alguma coisa assim podem escrever eu sou mesmo burro falando a sério a sério pessoal sou mesmo burro pessoal isto não está dando isto não está dando cara isto não está dando não está a dar pessoal não der agora mais duas vezes esqueçam vai ter que acabar por aqui o vídeo se não der mais vai ter que acabar aqui o vídeo porque estou a ver que isto não está a dar vamos ver mais uma vez então pessoal não está mesmo dando portanto aqui quem fala é Diogo Gomes comentem com os vossos colegas e tchau